o e aí que o teu colete com os óculos de sol muito bem então bem-vindo aqui a nossa quinta é pois é aquele modo era basicamente era um albergue aqui para aquelas máquinas mas pode pode escrever daqueles eu posso por este aqui este aqui que nós temos é o que já vem com o jogo e alguns com os jogos pode juntar dois ou três mas acho que vai ter que ser e aqui temos os nossos tratores eu não sei se tudo visto o último episódio ou não 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 tinha eu pronto aqui temos os tratores tem este volta acho que é um volta exatamente que é mais mais potente e depois tem aqui este com o front loader que é um frente dá sempre jeito e temos esta é isso é uma combina é um arvester em português eu esqueci-me do nome é uma eu não sei mas é o que a gente usa e vamos vamos lá para pôr e diz diz a colher o 19 e o treuze não e também tá para para colher que tu está mais avançado não mas eu tenho 19 e 20 a gente eu tenho o treuze mas o treuze tem algodão a para aí tu se calhar tens que juntar a minha quinta e pois o olhar como eu faço tens que ir ao menu na toda a tua equipe no skate agora tá agora tá agora tá sim e tanto tens que tens o 19 e 20 só 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 isto é uma quinta uma quinta pequena e depois temos ali aqui também galinhas e porcos é para eu os portos eu queria te perguntar os portos não precisam de palha ou alguma coisa assim para fazer instrumento é não os portos é apenas mais fáceis para criar os portos que é que as pretas na ajuda de cima a ver na ajuda os portos e e por que tu tem a faça então os animais é também no escape por lá vaquinha em cima precisa palha na palha precisam todos para pôr no chão pois isso é que eu não tenho mas o que é que vai escolher agora eu já plantei isto para aí há uns cinco meses atrás deixa-me ver isto diz aqui tipos de produto eu digo trigo não é assim pode quando vai escolher e pode por opção para provar palha e o que eu tenho que saber que eu queria trabalhar mas eu acho que depois preciso de outra coisa qualquer seja máquina desta maquinazinha aqui também apanha e assim sim isto faz os bailes eu preciso uma máquina que apanha diretamente a palha e depois depois sim então é isso é que eu acho tenho que comprar se fizeres isto depois comprar outra marca para desfazer a palha então se calhar mais vale não fazer eu acho que gostei andado a vender assim em termos de Finanças é aqui são as mais notícias não é tu até pode pensar que a gente tem dinheiro mas não nós estamos a com empréstimo ao banco estamos a dever 400 mil dólares de euros é mas podemos pedir emprestado mais sem se não me engano portanto sou preciso comprar alguma coisa para a máquina que eu estava a dizer é onde é que está a máquina aqui não é um trailer não é mas que é o pepa comprar um trelo mas também pode ser é muito um trailer uma máquina assim peraí mas não é que tá assim os animais estás a ver aqui que se fosse a os tratores sim pois ali na parte dos animais aham VM não sei que eu ia me acessar dois é exatamente essa isso é isso que eu tô a dizer essa apanha diretamente a palha é ok mas que é precisamos de uma alternativa mais barata é outra ativa não estão vamos aos animais ou treuas nos animais e é é exatamente aquela e tudo existe em português o o teu não tem um beijo não tem porquê está com isso e assim tens duas alternativas operativas é um carregador né é a ver nos carregadores as forrageiras recolhem erva feno palha também podem ser enchidas com o resto olho exato exato é o carregador pode apanhar o carregador sim se bem também precisamos algum treino aos corpos e agora lá eu posso ir ao pé pois é isso mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. O que é que eu posso fazer mais? Deixa eu ver. Se as galinhas estiverem muito sujas, também se podem limpar. Ou os porcos. Não sei como é que ele está. Aquele trator verde tem um front-loader e depois ao pé das galinhas está o mapa. Deixa eu ver como é que está isto em termos de animais. Ok. Os porcos. Os porcos precisam de comida. Trigo e cevada. Olha, então pode já pôr isso nos porcos. Exato. As galinhas está a 90%, os porcos estão a 90% e o porco precisa de palha também. Pois a palha, então é tal coisa que a gente tem que comprar aquele outro lado. Onde é que está as galinhas? O porco precisa de palha também tem uma vantagem que é produzir truco. Pois é, eu tenho estado a usar. Agora a cena dos porcos ficou muito mal aquele curral, porque eu tenho um campo logo atrás. E aquele campo é muito, está muito perto, então eu acabo sempre a estragar o campo. Tem que meter o campo mais pequeno. Aliás, o meu plano era no campo 20, para tirar dali o campo e pôr corrais e coisas assim. Isso agora está um bocado apertado, porque eu não tinha mais espaço. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Os tratores, nos outros lados, nos vários, é o roller. Os vários, é custas a 6 mil. Peraí, isso está mesmo no final, não é? Ah, ok. Os vários, é o roller. Os vários, é o roller. Estou a perceber, apagar campos, ok. Bem, mas a gente faz isso depois de comprar aquela coisa para a palha. A palha é mais prioritária. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Pronto, aí já achei a comida toda, as galinhas, agora vou aos porcos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.